Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo joinha por aí? Como que vocês estão? Tudo ok? Todo mundo bem? Me contem aí, se tá todo mundo ok, olhem com quem estou aqui e o vídeo de hoje vai ser com o princeso, com esse princeso e vou falar um pouquinho sobre ring neck pra vocês, beleza? Fechou? Então ó, no começo do vídeo, já agora, pra não esquecer, aperta aí no botãozinho do gostei, botãozinho do like, me ajuda muito, fico muito contente, mega feliz mesmo, vocês acabam me ajudando bastante, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa fofurinha e sobre a espécie também, beleza? Então bora pro vídeo! Então ó, pra quem não conhece, este é o bento, aquele lá no fundo é o Elvis, uma cacatua alba, mas é só figurante, tá? Não vai fazer parte desse vídeo. Vai ser exibido? Vai ser exibido, mas vamos falar sobre o ring neck, né? Esse aqui é o bento, ele é um ring neck lutino, ele é macho, tá? Sueli, mas como assim ele é macho e não tem um colar? Ele ainda não completou seus três anos, né? Ele vai fazer três anos, três anos neste ano, 2023, né? Então normalmente eles vão mudar de pena depois da primavera ou na primavera, né? Então a partir de setembro eles podem começar a mudar as penas e aí começa a aparecer no caso dele o colarzinho, né? Que o colar para os machos nascem a partir dos dois anos e pouquinho, né? Mais precisamente após três anos, né? Então ele ainda não formou o colar, ele é um machinho, ele chegou recentemente pra nós, né? E ele é manso, né? Ele conversa, ainda não ouvi palavras-palavras, mas ele conversa na conversação de ring neck, se vocês me entenderam. Ele é muito bonzinho, ele é um pouco gritão, vamos dizer assim, né? Mas ele é tranquilo. Vem cá dentro. Fala pro chó que você é tranquilinho, que você é um neném muito fofo. Ai, não, não. Nossa, ficou com medo. Vem cá. Não precisa ter medo, amigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa, que medroso. Eita, que meu cabelo enrolou tudo aí. Então, ó, falando um pouquinho, né, sobre ring neck pra vocês. Você está com medo? Você não é assim? É por causa do celular? Você ficou com medo do celular, amigo? Não precisa, não precisa, não precisa. Tá? Então, ó, falando um pouquinho sobre ring neck pra vocês. Né? A primeira pergunta que eu recebo disparado. Swellen, dá pra ter ring neck pra criança? Tá? É... Dar, dá. Mas não é uma ave que eu recomendo pra criança, tá? Porque o ring neck, ele é mais bipolar. Tem gente que não gosta que eu use essa palavra, mas realmente é. O humor dele muda muito, né? Tem dia que ele está super brincalhão, beijoqueiro, falador. Tem dia que ele está gritão e atacando tudo, né? Então, às vezes você chega com a mão assim na frente e ele já ataca. Então, criança tem muito movimento rápido, né? Às vezes pega de jeito errado. Então, eles podem acabar avançando, bicando a criança. E aí a criança fica com medo ou faz alguma coisa até mal pra ave, né? Então, assim, não é uma ave real que eu indico pra criança, tá? Sempre falo pra começarem com agapornis, calopsita, periquito, que são mais tranquilinhos. O ring neck, vocês sabem, que é a ave do momento. Se a gente pode falar isso, né? Então, tá todo mundo querendo, porque todo mundo vê videozinhos fofos na internet, que falam, que beijam, que faz isso, que faz aquilo. Mas, assim, claro, na internet a gente não mostra só o que é bom. Ou melhor, a gente só mostra o que é bom, né? A gente não vai mostrar o que é ruim tanto, né? Então, esse vídeo é só pra vocês que estão com dúvida. Pra eu deixar a minha opinião, tá? O ring neck eu realmente não indico. Tem ave que vai dar certo? Tem ave que vai dar certo, né? Tem ave que super vai aceitar a criança, que vai curtir. Mas, assim, no geralzão de ring neck, eles têm essa bipolaridade, né? Não são todos que ficam mansinhos também. Porque eu indico pegar na papa, mas pode ser que você pegue fora da papa e o criatório super deixou mansinho. Aí, ok, né? Mas aí, o que acontece depois? Eles têm a fase da adolescência, que é uma fase que a maioria das aves tem. Mas o ring neck é muito forte, muito intenso. Então, eles ficam mais agressivos, né? Então, eles começam a pegar nosso dedo. Ele aqui não faz nada, tá? Ele só coloca o bico. Mas eles começam, tipo, a pegar nosso dedo. Começa a avançar. Começa a falar, entre aspas, o que quer, o que não quer. Então, assim, eles pegam uma autoridade, né? E aí, se a gente for deixar tudo, a gente meio que perde eles depois. E nessa fase, é a fase que a gente tem que mais insistir, né? Porque, realmente, se a gente deixar eles fazerem o que querem, pronto. Lá na frente, a gente não consegue fazer a reversão. Então, o segredo é não deixar eles mandar, ter a galinha deles. Não deixar eles ficarem no ambiente inteiro da casa. Porque tem gente que é... Ah, eu não quero a ave presa, então não vou ter gaiola. Minha opinião, tem a gaiola, tá? Não precisa deixar ele preso, tá? Mas ele tem que entender que aquele é o local dele. Que a água e comida vai estar ali. Que aquele vai ser o porto seguro. E vai ter os momentos dele que pode ser, sim, mais solto do que preso. Ok? Mas não que a casa vai ser dele. Senão, ele vai querer mandar em tudo. E aí, meu amigo. E aí, minha cara. Aí que complica as coisas, tá? Então, assim. Tenha um manejo certo com o Rinec. E é realmente, não são muitos que ficam mansos, tá? Tudo bem que a gente vê muitos na internet, né? Mas se vocês levarem em consideração o tanto que já foram vendidos, aí a gente começa a observar que não é tanto assim, né? Então, assim. Mas eles ficam mansos, tá? Se a gente tiver um manejo legal, se a gente educar certinho, é uma ave sensacional. Super curto, super gosto, tá? Esse aqui chegou há pouco tempo, né? Ele super deixa a gente fazer o que quer com ele. Eu tô falando de você? Você vai começar a me bicar agora. Só porque a gente tá falando de você. E, assim, é uma ave encantadora e linda, né? Serem que são todos que falam? Não, né? Pode ser que eles aprendam a falar. Pode ser que não. Então, assim. Não compre a ave pensando que você quer que ela fale, né? Senão pode ser que não role e aí a frustração vem. Isso não é um abuso, não é legal. Mas, assim. Gosto muito. Beijo, amasso. Eu dengo todo mundo por aqui, né? O Fanny não gosta de mim? O Fanny não gosta de mim. Pra quem não sabe, eu tenho um Rinec verde. Que a gente ganhou, né? E ele... Eu que quis ele e ele amo o Renato, né? Então, pode ser isso. Que você compre o Rinec e ele goste da outra pessoa que está com você. Seu marido, da sua mulher. Ou até, sei lá. Do seu filho. Pode acontecer, né? Então, não é sempre que você comprando, ele vai ser o seu filhinho. Às vezes, ele vai adotar outra pessoa, né? E é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Fale agora ou se cale para sempre. Mas, ó. É apaixonante. Nossa, e rebolou ainda pra câmera. Olha o tamanho desse rabo. Olha o tamanho, gente. Desse rabão. É um rabão muito grande, pô. É muito grande. E, além de ser apaixonante, tem muitas cores, né? E a gente cai todas, né? Eu falo. Tomem cuidado. Vocês que estão entrando nesse mundo das aves agora. Que é um mundo viciante. Não dá pra gente sair. Depois que você entra, você nunca mais sai. Porque, olha, eu vou te contar. Né? Queridão. Cadê o Bento? Cadê o Bento? Cadê o Bento? Fala tchau, pessoal. E o Elvis tá ali, fazendo charme pra câmera. Todo gordinho. Todo fofinho. Né, seu pai? Gracinha. Ó. Fiz esse vídeo. Vai ficar um pouco mais curtinho dos 10 minutos. Porém, vocês comentem aí embaixo se eu tá respondendo vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, se vocês estão com alguma dificuldade, alguma coisa. Deixa aqui embaixo nos comentários. Que aí a gente vai conversando por aí. E pode ser que sua dúvida seja dúvida de outros. E aí eles acabam lendo nos comentários aqui embaixo. Fechou? Beleza? Então, ó. Compartilhe bastante esse vídeo. Que, como muitos têm dúvidas sobre Rinec, acho que vai acabar ajudando bastante, né? Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham curtido, gostado. Deixem um likezinho. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. E mandem um tchauzinho pro Bento. Tchau, Bento. Tchau, Elvinho. Ai, o Elvinho tá fazendo carinho nele mesmo. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter que fazer carinho nele. Ai, eu vou ter que fazer carinho nessa pancha grande. Eu vou ter que fazer carinho nessa pancha grande. Muito grande. Essa pancha. Ai, você é muito lindo, né? Ai, eu sou boba, apaixonada mesmo. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti